É um crime passional, em que há descrito pela senhora François e pelo policial militar, em que eles tinham uma relação afetiva entre eles. Seu primo descreve que François teria oferecido para ele R$ 80 mil, 30 dias após a execução do crime, em que seria um prazo que elas entendiam que não teria mais problema.